A CIDADE NO BRASIL 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 O senhor aceita? Aceita, absolutamente. Vou te dar uma reunião com o meu terceiro ano. Chama-lhe a representante Julieta para os universitários dos estudos. Certo, eu vou dar. Ok. Até. Aqui é a biblioteca Julieta que está a sua espécie. Muito obrigado. Oi Julieta, hoje eu não vou poderificar, mas deixo esse livro para você. Ok, vou escolher alguns exercícios. Até mais. É possível nascer um amor entre tantos livros? Deixo aqui nesta carta registrado um amor verdadeiro, o meu amor, que antes nunca senti. Sei que estás prometido a outro. E não serei eu atrapalhar. Mas minha admiração é ele te mostrar. Terno ser é o amor, áspero e rude demais, por gente como espinho. É difícil. É o cara que só acontece. Eu recebi uma mensagem no WhatsApp e eu acho que é de amor. Eu acho que é de amor. É preciso que desculpa para mim. O que é que é isso, mano? Vai, cara, acho que foi esse. Deixa eu falar com a Melissa. Achei ele. Não, eu vou te chamar. Não, deixa aqui, parece que você não é isso. É, cara, acho que foi esse. Deixa eu falar com a Melissa. Achei ele, com o meu, com o quê? E aí, mano, beleza? Beleza? Então, cara, precisa te fazer um serviço aí pra mim, tá? Não se eu expliquei, vai da escola. Mas pode ficar de boa, porque eu te explico melhor pessoalmente. A Julieta não vem, só pra você aprender a não mexer com as coisas dos outros. Se você está se referindo a Julieta, ela é uma menina e não é uma coisa. Cadê seu compasso? Aquele covarde. Mandou você? Você é muito avisado, merece você passar no seu lugar. Você é muito legal. Maneu! Eu não tive tempo de... Não precisa falar nada, meu amor. Enverroge a gente aqui e deixe-me morrer. É isso aí. Meu Deus, meu Deus, eu sou meu! Eu não sei. 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 E aí